E aí Cobase Lovers, você sabe como escolher a melhor ração para o seu cão? São muitas coisas que a gente tem que observar nas rações disponíveis para escolher a melhor para o seu cão aí na sua casa. Então se liga nesse vídeo que eu vou te dar dicas importantes sobre como escolher a melhor ração. Se você tem ou já teve um cão, o veterinário dele já deve ter ensinado para você que uma alimentação de alta qualidade é essencial para garantir a nutrição e saúde do seu cão. Essas rações industrializadas que a gente encontra no mercado elas são formatadas, desenvolvidas especialmente para os cães com níveis de proteína, gordura, vitaminas e minerais na medida certa. As rações super premium, por exemplo, são produzidas com ingredientes de alta qualidade e isso vai refletir nos níveis de garantia dessas rações. Proteína e gordura, por exemplo, vão ser de alta qualidade o que vai ser ótimo para o seu cão, já que são os nutrientes que ele mais precisa. Muitas dessas rações super premium também não possuem corantes e aromatizantes artificiais. O mais legal da ração super premium é um custo-benefício. Ela pode ter o preço um pouco mais alto, mas o consumo diário dessa ração é menor ou seja, tem um equilíbrio muito bacana entre o custo da ração e o benefício que seu cãozinho vai ter com essa alimentação de alta qualidade. Se você visitar uma das lojas da Cubase ou mesmo dar uma olhada lá no nosso site e aplicativo você vai ver que tem uma variedade gigante de rações. Essas rações são para todo tipo de cão. De acordo com o porte, pequeno, médio, grande, se é filhote, adulto ou idoso essas variedades todas foram desenvolvidas para que você encontre o alimento ideal para o seu cão especificamente. As rações que têm essa divisão de acordo com a fase da vida do cão são desenvolvidas de acordo com a necessidade nutricional de cada etapa. Por exemplo, rações para filhotes, elas costumam ter mais proteína e gordura porque esse filhote está em fase de crescimento e também está gastando muita energia. Ou seja, a ração tem que ser mais calórica. Rações para cães adultos, muda aí a observação, passa a ser uma ração de manutenção. Esse cão já cresceu tudo que tinha para crescer. A gente não pode oferecer uma ração muito calórica para que ele não ganhe peso. E as rações para cães idosos vêm para prevenir os efeitos de envelhecimento para garantir mais qualidade de vida. Por exemplo, prevenindo o envelhecimento das articulações. Dentro da linha de rações super premium, nós temos também as divisões de acordo com raças. Mas aí você vai perguntar, um cão de uma raça específica precisa de uma ração especial para ele? Muitas vezes sim. Por exemplo, o Shih Tzu é um cão braxefálico. Ele tem aquela boquinha mais para fora, o que a gente chama de prognata. Ração para Shih Tzu, ela tem um formato que facilita que o cãozinho pegue a ração. Além de, claro, ter alguns ingredientes que favorecem que o cão Shih Tzu tenha aquela pelagem bonita, brilhosa, exuberante. Outro exemplo são os cães da raça Pitbull. A ração específica para o Pitbull tem mais energia, já que é um cão muito ativo e brincalhão. Tem muito tutor de cão por aí que escolhe a ração baseado no preço. Mas a gente sabe que muitas vezes o barato pode sair muito caro. Uma ração de baixo custo, ela também tende a ter uma baixa qualidade. Isso vai fazer com que o seu cão não tenha todos os nutrientes que ele precisa para viver de forma saudável. E também tem outra questão. Essas rações baratas para cachorro têm um impacto nas fezes do cão. Elas vão ser em maior volume e também mais pastosas, sujando muito mais o quintal ou a nossa casa. Se tiver ficado alguma dúvida sobre como escolher a ração ideal para o seu cão, visite uma loja Cobase e converse com um de nossos colaboradores. E eu indico também bater um papo com o médico veterinário da sua confiança. Além de cuidar do seu pet, ele também dá dicas essenciais para a alimentação. Não se esqueça de visitar Além da Loja, nosso site aplicativo, seguir a Cobase em todas as redes sociais e dar o like aqui no nosso vídeo, seguindo o nosso canal. Eu te vejo por aí, Cobase, essencial para a vida.